Oi meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no Ursula Angel, provador Rene, que vocês sabem que eu adoro. Vamos começar com um terninho rosê maravilhoso. E tava pertinho essa blusa de crepezinho, maravilhosa também. E essas duas cores, né, pink com rosê, combinou muito bem. Ela tá, vamos ver o preço aqui, R$69,90. O blaze tem um caimento, gente, olha que blaze lindo, alongado, como eu tenho falado pra vocês nos vídeos, que tá se usando muito o blaze mais alongado e realmente dá um charme todo especial. Esse é o número 40, e ele tá custando, bem salgado o preço, R$239,90. Mas, vamos lá ver do que que ele é composto aqui. Tem uma etiqueta aqui, olha, vamos ler juntas. O tecido dele é bom, gente, é muito confortável. Ele é composto por 95% poliéster, 5% elastano, forro poliéster, tá bom? Fabricado na China. Gente, mas olha o corte desse blaze, o detalhe desse botão aqui. O único botão que dá todo o charme, tá? E pra compor e formar o terninho, essa calça também, que tá custando R$139,90. Ela é mais curtinha mesmo, pra usar com escarpão, né? Um look mais trabalho, pras advogadas aí que me assistem. Até lembrei do meu tempo de advogada, que eu usava muito esse estilo de roupa. Lindo, né, gente? A calça também veste muito bem, tá? Cintura alta, zip, e aqueles botõezinhos mesmo de calça social. Gente, lindíssimo, não tenho nada de negativo pra dizer desse look. E tá maravilhoso, ele é da Cortelli, tá? Só vi dessa cor, rosê. O que é ótimo aí pro verão que vai chegar. Ah, esqueci de mostrar os botõezinhos. Lindo, gente, todo perfeito, forradinho. Então, vamos pro próximo look, então. Segundo look, agora numa proposta totalmente diferente. Menos escritório, menos formal e mais casual. Eu peguei essa saia pra mostrar pra vocês de linho, tá? Ela tem uma cor neutra, que é ótimo, porque combina com tudo. Bem verão, bem nesse estilo natural que tá chegando agora, né? Ela tá custando R$ 139,90. Tem dois bolsinhos, tem essa costura aqui, né? Mais caramelo, que fica ótimo, né? No contraste da cor mais clara e escura. É uma saia que tem um comprimento muito bom, né? Pra quem tá querendo variar e deixar um pouco de jeans, né? Usar muita saia jeans e investir numa saia de linho. Aqui tem. E ela veste super, super bem. Agora, essa blusa aqui, gente. Ela tá linda. Eu acho muito bom quando o lese vem colorido, como nesse caso, um verde militar. E ela tem uma manga trabalhada, lindíssima. Só que ela tem um probleminha. Ela vem com forro. Só que eu não consegui usar com forro. Por quê? O forro da blusa é muito, muito apertado. Eu coloquei pra trás. E eu fico o aviso aqui pra vocês. Quando for comprar, comprar um número a mais. Porque o forro é muito pequeno. Deixa eu ver o preço aqui pra vocês. R$139,90. Eu peguei o meu número certinho, que é o número M. Né? M. E o forro tá muito... Como se o forro fosse P. E a blusa fosse M. Então, cuidado aí. Quando vocês forem experimentar, trazer a G ou a GG. Mas ela é linda, gente. Olha o trabalho dessa blusa. Eu usaria até sem forro mesmo. Eu cortaria porque é um forro preso com um pontinho, que sabe? É uma camisetinha presa com um pontinho. Eu tiraria e usaria assim. Porque eu acho um charme aparecer esses furinhos. E fora que a cor, né, gente? Verde militar com esse nude, esse cor de linho, né? Combina muito. Ok? Lindo, né? Essa é a novidade aqui na Rene. Tanto a saia como a blusinha. Falei o preço? Falei, né? Outro maluco. R$139,90. Vamos pro próximo item. Mais um look aqui pra vocês. Diferente. Agora um vestido. Comecei bem formal e tô indo pro descontraído. Um vestido bem fresquinho. Com essa estampa maravilhosa de folhagem. Pena que ele ficou um pouquinho comprido demais. Tá vendo? Ou não, né? Sei. Mas eu acho que eu mandaria fazer uma bainha se fosse levar. Ele é de malha, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Malha mesmo. Tem uma fenda. Uma não. Duas fendas. Tô esperando focar. Focou. Duas fendas. E olha que detalhe bonito, gente. Uma costela, duas costelas de adão. Não é plástico, não. É como se fosse uma borrachinha. Tá vendo? Bem maleável. É um corinho, não é verdade? É um corinho. Muito lindo, gente. Muito fofo. Eu adoro esses detalhezinhos, assim. E tem... Esse cordãozinho é bem grande. Eu dei duas voltas. E eu peguei... Tá um pouquinho grande, na verdade. Eu acho que eu peguei o M. O preço tá aqui atrás. Só pra dificultar. Ele tá custando... Ai... 119,90. Eu peguei o M mesmo. Tinha que ter pego o P. Mas que estampa linda, né? Uma delícia. Esse é o tipo... Típico vestido que eu indico pra ir pra churrasco. Pra almoço, na casa de família. Porque ele é fresquinho. Se esfriar um pouco, eu coloco uma jaqueta por cima. Super, super confortável. É porque tá meio assim... Troncho. Porque eu peguei a numeração errada. Mas se eu pegasse o P ou o PP, ia ficar melhor. Mas ele é lindo. Vamos pro próximo, então. Tem muita coisa verde aqui na reine. Muita coisa mesmo. Nessa onda mais verde militar. Vamos pro próximo. Olha, gente. Acabei esquecendo de mostrar o forrinho que eu falei tanto pra vocês. O forrinho daquela blusa. Tá aqui. Ele tem um tamanho menor do que a blusa. Na minha opinião. Vale a pena experimentar. Mas olha que delicadeza. É um algodãozinho, sabe? Bem fininho. É uma camisetinha presa por esse pontinho. Tá? Quem não quiser usar é só cortar quando chegar em casa. E usar sem o forrinho. Tá aqui, ó. Ok? E eu não consegui. Porque essa blusa simplesmente não entrou. Então é isso. Ah, tá. Ela é da Marfino. Vamos pro próximo look. Essas blusinhas aqui também. Eu acho que ela é da Marfino. E elas são achado coringa. Sempre tem aqui na Rene. E elas são ótimas pra combinar com qualquer coisa, gente. Tem lisa ou estampada. Eu já experimentei lisa. Já experimentei preta. Rosé. E elas sempre vestem muito bem. Essa tá com uma estampa muito bonita. Floral, delicada. Bem primaveril. E pra compor, escolheri essa bermudinha com um corte reto, clássico, uma cor sóbria. E já vem com cintinho. Olha que elegância, gente. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Ela tá custando R$ 89,90. E a blusinha... A blusa eu acho, cara. Sempre achei. Mas nunca baixa esse preço. Tá R$ 79,90. É R$ 80,00 numa regatinha, né? De cedinha. Então... Mas o custo-benefício dela compensa. Porque, ó... Dura pra caramba. Tá, gente? Outro look aí descontraído. Descontraído. Porém... Arrumado. Focou? Focou. Hoje tá um pouquinho escuro aqui na Rene. Lindo, né? Vamos pro último look, então. Último look. Mas primeiro eu vou mostrar aqui, pra tirar dúvida, a blusinha que eu falei que é super basiquinha. É da Cortelli, tá? Eu sempre pego o tamanho M. E a bermudinha é da Cortelli Basic, tá? Minha numeração é sempre 40. Só que aqui eu trouxe uma saia jeans. Eu quase não mostro saia jeans aqui na Rene. Vou passar a mostrar mais quando tiver, claro. Peguei essa saia jeans aqui. Longa. Tem uma fenda aqui. Ela tem a barra desfiada. Tá bem moderninha. Tem esses distroides. Particularmente, eu não gosto mais de peças jeans que tem um distroide. Mas eu entendo que tá na moda. Então a gente mostra. Cintura alta. Inusitadamente, eu peguei a G, pensando que era a M, e ficou boa. Talvez porque esse jeans não tem o stretch, né? O estica. E é isso. Uma saia jeans aqui pra vocês, pra ir fechando o vídeo. Tá custando R$139,90. A M, com certeza, ficaria mais, né? Ficaria mais certinha. Ficaria mais justinha. Mas também tá ok. Saia mais focadinha, ótimo também, pra você ter mobilidade, andar. Outra peça que eu poderia ter pegado no número menor é essa blusa. Que eu já gostei pela estampa, pela cor, pela manga, bufante, com elásticozinho. E essa estampa de desenho, né? Parece lápis. E botão de madeira. Só que eu vou mostrar essa blusinha aqui, em outro look. Talvez com a minha própria saia. Porque atrás, ela é bem diferente. Ela é aberta. Ela tem um fio, uma fita. E não ficaria legal se eu mostrasse aqui pra vocês, porque tiraria a visão toda da saia. E eu queria muito que vocês vissem essa saia jeans. Porque eu sei que aqui no canal tem muitas meninas que precisam de saia pra ir pra igreja, né? Então, eu quero mostrar mais saias jeans aqui no canal. Ok, gente? Eu tenho falado bastante que o jeans tá bem alto, né? Tanto com calças, saias, salopetes, macaquinhos, macacões. Então, vamos lá. Eu vou voltar pra mostrar essa blusinha melhor pra vocês. Eu falei o preço dela? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é R$ 119,90. R$ 139,90. Tá bom? É o mesmo preço da saia, é o mesmo preço da blusa. A Reni tem um negócio com esse número, né? R$ 139,90. Então, vamos lá. Volto daqui a pouco. Aqui atrás, ela é assim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ela tem um babado aqui. Tem um cordão. Tem um cordão, tá vendo? Ela é super diferente. É pra ser usada mesmo por fora da peça, pra aparecer essa parte. Eu peguei a peça maior, né? Muito grande pra mim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E quem gostou, já vai dando um joinha pra mim. Vocês sabem que eu adoro fazer provador aqui na Reni. Acabou de faltar luz e voltou. Todo mundo gritou aqui. Foi muito engraçado. Eu fiquei até com medo. E é isso. Um beijão pra vocês. Até o próximo. Agora que foi religado o ar-condicionado. Ai, não dá pra ver. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Fique com Deus. E dá um joinha aí pra mim. Faltou luz de novo. E voltou de novo. Tá toda hora faltando luz. Então, é isso, gente. Tchau. Antes que falte de novo.